E agora nós estamos em uma área que todo mundo pediu para ver, estamos na área do Harry Potter. Esse aqui atrás é o Night Bus, quem viu o filme sabe daquele ônibus que vai espremendo, ele estica, ele vai de todo jeito, é muito legal. E aqui de Londres a gente vai entrar no que chama o Beco Diagonal, a gente vai sentir dentro do filme. E desse beco depois para a estação de trem e da estação de trem vamos para Hogwarts. E a maioria das atrações de Harry Potter que a gente vê aqui na Universal fazem parte do filme Harry Potter e a Pedra Filosofal. Por isso que a gente está agora aqui em Londres, olha a sacada da Universal, os dois parques, Universal Studios e Island of Adventure. Dentro da Universal eu tenho tudo relacionado a Londres, no Island of Adventure a Hogwarts. Só que para você ir de um parque para outro você tem que fazer o que o Harry fez no filme, que era pegar um trem na... Plataforma 9 e 3 quartos, que é do filme, né? Exatamente na 9 e 3 quartos, que é onde a gente vai entrar. Então a gente tem estação de trem aqui, vai pegar o trem que vai me levar até Hogwarts. Muito legal porque o ambiente muda, mas o tema é sempre o mesmo, que é o nosso amigo Harry Potter. Olha os detalhes. Olha o dragão. Eu estou no filme de Harry Potter. Não, eu também. E os fãs já estão reconhecendo onde nós estamos. Beco Diagonal do Mundo Mágico de Harry Potter. Esse é o lugar. Agora, para a nossa querida Bruninha se transformar em uma simpática bruxinha, ela vai precisar da sua... Varinha. E a gente vai agora para a Olive Banners. Minha querida bruxinha, nessa loja aqui é onde o Harry entra e recebe a sua varinha. Porque as varinhas, elas vêm em direção aos seus bruxinhos. Certo. Então a sua vai chegar na sua direção. Comprei para vocês, está aqui. Obrigada. Sabe de quem é? Amo. Da menina mais linda do filme, que se tornou você, a Neone. Vê se você gosta. Vamos ver. Ai gente, que linda. Olha que linda. Ah, e tem dois tipos de varinhas aqui que você pode comprar. A que custa um pouco mais barato, que é sem feitiço, que você pode levar para casa depois. Não precisa necessariamente passar pelo parque. Mas a grande diversão é você comprar a com feitiço. Que você vai pegar esse mapinha aqui depois. Tem vários pontos que você pode ir com a varinha. E fazer vários feitiços. E fazer os seus feitiços, que é que nós vamos ver a nossa bruxinha esperta fazer daqui a pouco. Gente, a Bruna não está vendo esse feitiço e eu vou fazer isso com ela, ok? Bruninha, por favor, chega aqui. Fazendo um feitiço para você. Oh meu Deus. Ok? Silêncio. Boa falar. Brincadeira. Eu não gostei desse, não. Não gostou desse? Deixa eu ver se tem algum para você. Vai ficar lindo. Gostou maravilhoso. Aham. Em alguns pontos do parque onde tem esse símbolo, você pode usar sua varinha de acordo com o mapa. E fazer um feitiço que alguma mágica vai acontecer. E aqui mostra o movimento que você tem que fazer, ó. Então vamos ver se eu vou conseguir, né? Taranta alegra. Ah, meu Deus. Taranta alegra. Aê! 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 Nós estamos dentro do banco de Gringotts. E aqui começa uma atração que só mistura, Bruna. Simulador, 3D e uma espécie de montanha-russa. Imagina o que vai ter lá dentro. Última tecnologia, eles investiram aqui nessa atração. Que tem o nome de Harry Potter and Escape from Gringotts. Aqui para abrir uma conta muito bem. Tem que ter impostos em Gringotts. Benatrix. Aê! 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 É tudo incrível! Parece que você está dentro do filme mesmo. A daéssima vez que eu te falar isso, parece muito. As coisas vêm voando em você. E quando aparece fogo fica tudo quente, aí é incrível! A blusa pulou de susto, quando vem a cobre, quase morreu! A saída da atração fica aqui no Crack Market, que é um mercado como se fosse em Londres. Você percebe realmente que eles capricharam com os detalhes. Olha só que legal isso aqui, quando você estiver no parque ou da Universal ou no Island of Adventure, você pode vir numa casa de câmbio e trocar por dinheiro de Gringotts. É verdade, você pode se sentir mais ainda dentro do filme. Então, tudo que você pega aqui, eu e a Bruninha já trocamos o nosso, você pode gastar em qualquer loja, dentro dos dois parques. Dentro agora da estação King Cross, vamos embarcar na plataforma de novo. 934! E o nosso destino será a estação de Rocksmith, que nos levará até o castelo, e Hogwarts, que fica no Island of Adventure. É tudo tão perfeito, que durante a viagem, você vai assistindo cenas com Harry Potter. E quando a gente chegou em Hogsmeade, eu literalmente fiquei de boca aberta. Ver todas aquelas casas com neve, me fez sentir no interior da Inglaterra. Bruna, chegamos a Hogwarts, e ali o castelo tão famoso do filme. E ali dentro, gente, uma atração única aqui do Island of Adventure, porque a tecnologia usada aqui não foi usada em nenhuma outra atração. Música 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 Bruninha, qual a sensação? Nossa, foi incrível, e mais uma vez pareceu que a gente estava dentro aqui. A única coisa que eu não gostei foram das aranhas. Eu rachei de rir. Ela odeia aranha. Tem um lugar... Caiu umas aranhas gigantes. Música Música Mas como a gente disse antes, eu até hoje, Bruno, não vi nenhuma tecnologia como essa. Eu achei fantástico. Música E o Rota 5015 aqui em Orlando está chegando ao fim. E eu tenho a certeza de que a Bruno e eu provamos que esse é um lugar onde a família realmente pode se divertir. Aqui não tem idade, basta ter vontade. Música Música Vão ser muitas as memórias que eu vou guardar por toda a minha vida. E o Rogério e eu te esperamos nas próximas aventuras do Rota 5015. Música Porque afinal de contas, dentro de nós sempre vai existir um louco por viagens. Música Bruninha, estou achando o Zé um pouco desanimado. Ah, eu também estou achando. Tá com a sua varinha do Harry Potter. Que tal um feitiço legal para a gente trazer um amigo nosso no lugar dele. Ai, beleza. É... Filipos, vem logo! Ai meu Deus! Bruna? Rogério? É isso aí. O que vocês estão fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Ai, desculpa te trazer assim de uma hora para outra sem avisar nada, né Fê? Mas o que eu precisava é que você desse um recado para o pessoal lá de casa. Ah tá, vou deixar. Então gente, eu curto muito os vídeos do Rota 5015 e eu já me inscrevi no canal deles. Então, se inscreva no canal, curta o vídeo e se quiser deixa um comentário lá. É isso aí, sigam aí a dica do Fê e também se quiserem sigam as nossas mídias sociais. Fê, muito obrigado. É isso aí gente, a gente espera no próximo vídeo. Tchau, tchau. Filipos em Logons. 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 Ai, que gravede. Ai... Ei, fechou a mãe no burger. Ei, fechou a mãe no burger.